E aí chefe, entradinha, tem o que aí? Tem uns dadinho? Mas não, já tá vindo pastel, dadinho e tronceta. Faz de boa. Pastel de queijo? Carne, queijo e palmito, velho. Palmito? Quem pediu palmito? Cancela palmito. Ou alguém pediu? Não, não, é da porção mesmo. Ah, é da porção. Bota queijo e carne, faz a boa. É. Ninguém vai comer de palmito. Carne, queijo ou frango? Cara, eu... Às vezes para aqui pra desabafar com vocês mesmo. Minha terapia é essa, caralho. Indo pra casa da barra. Amanhã cedo. Seis da manhã a gente tá indo. Cinquenta subs. Do quê? Tô devendo. Tô devendo. O cara deu. Cadê? Eu não recebi não aqui o negócio. Qual o nome? Marca o nome do cara, pô. Marca o nome pra eu agradecer, cê é louco. Ah, cinquenta subs. Toma no cu. Vocês pegaram o prazer hoje? Quinhão! Obrigado pelos cinquenta. É nóis. João, você está com muito dinheiro. Por que você quer mais dinheiro do que os dias dos vídeos, mano, em off, viajando e gastando no mundo todo? Eu sempre tenho uma missão, cara. Eu sempre tenho uma missão. De Brasil, uma alegria, um sorriso pro próximo. E eu me divino fazendo o que eu faço antes de live. Me divino com meus amigos. Cara, eu quero mostrar pra vocês. Posso mostrar o que pode? Vou mostrar pra vocês. E aí, chá. E aí, chá. E aí, chá. E aí, chá. Eu vou mostrar o seu culo, e vou receber 20% ainda do seu culo, entendeu? É isso que eu vou fazer, minha agência, por que o chat não está funcionando, Marta, o chat não está funcionando, ajuda mais aqui. Eu, queijo, 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 queijinho, nossa, fechante. Ahhhh Ahhhh Toma Termina Ahhhh Também, eu fui muito no... Eu só vou comer as entradas aqui, mano Também, no track Ahhhh Ahhhh Fala alto Tô surdo Ah, pior, mais tarde Tô surdo Tô surdo Não te entendi, fiato Fala mais alto Fechou por esta Ahhhh Ahhhh A mão me levou pro sushi Um pouco mais do sushi Ah, mas... Ahhhh Poupa, do que é que eu vim? Ahhhh Um... Hum... Ahhhh Tô surdo Um... Tô surdo Entendido Sem... Tô surdo Quê, tê pra... Lúcio Tô surdo Nó Tô surdo Nó Tô surdo Tô surdo Vamos, mano Vamos, mano O quê? Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Aí, ó Tentando que parma no bagulho, mano Mano Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Ele foi roubado Amanhã você vai lá na bagulha aí pra comprar uma espinha Ó E você vai gravar? Não é possível Alguém vai lá no subção Se você for uma espirraria, top Top, top de verdade Uma espirra não é vinte quanto nem puder Entendeu? Uma espirra top Top, foda Doce No iFood No iFood Na Napoli Na Napoli Esse é real Aí você quer comer só uma Os caras viu que você é rico? Aproveitaram É É É É Top, tá ligado? Doze imigrantes É Doze iFood Não tem É O que é Me dão a mimida, por favor Me dão a mimida e mamã Oi Pimenta Pois não vou poder dar, ali ó Minha Mãe Minha Minha Ei E aí, bicho! Deixa a mão ali que você chamou pra ver aqui com você, pra tirar as fotos. E aí? 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 Bom gordo aqui na zona leite! Aqui na zona leite! E aí? Você trabalha lá na Badana Café, na Zona Susha. Não, essas coisas eu gasto muito. Ah, tá bom. Tá duro. Tadinho do João, né? Tô duro, tô duro. Duro andar com duro. Duro andar com duro. Tô aqui, ó. Eu também tava gravando um clipe. Tava vendo que eu tô meio roqueira? Tô vendo. Eu tava gravando um clipe de rock, acredita? Um trap com rock. Um bagulho doido. Tá cantando rock. Você vai dar uma voltinha também? Os dois dar uma voltinha junto. Os dois vai fazer voltinha junto. Voltar o mundo. Não vem lá lá. Quero saber. Ele vai te investir. E a bunda, nada ainda? Calma. Calma. Tudo inteirado de você. Tudo bom? Ó. Vocês viram que eu vi. Eu fico de uma paniquete agora. Não, mas por quê? Você tá mexendo. Tá mostrando. Isso é pra mostrar o outfit. O outfit. Só não tem maldade, né? Nunca. Quando a gente está diferente dos iguais, a gente está especificado. Porque a vida é demais. A vida vai ser como você. Eita, mamãe! Anotei, anotei, anotei. Puta, que pariu essa aqui? Não, anota. Merece um beijinho? Agora... Para de calma, meu irmão. Ai, que pedido, hein? Mas eu vou jantar, eu vou jantar e vou mandar a conta aqui pra você, tá, João? Pra mim? Que isso? Nossa, é assim? Rapaz, tá bom então, pô. Presença VIP, presença VIP. Beijo, tá? É, tá, eu vou te dar. Nossa, você tinha que ver a reação de capricho, né? Na hora que ela fez a boletinha, eu capricho em um corpo, você mostrou. Pureza, uma pureza. Não vi nada. A cara que você fez, também. Ai, seu, porque eu jogo assim. Ela vai dar uma lança, cabrinho. Não, porque eu posso. Mano, o cabrinho tava no evento lá de bombadura, filho. Por quê? No evento lá de bombadura. Não, não tava não. Eu tava mexendo aqui no meu cabo, o carregador ficou caindo na minha calça, ó. Tá caindo na minha calça, tá vendo? O que que era, mano? Tô barrando, que eu cheguei. Bombadura. Tava de bombadura. Mexa aqui pra mexer em tortura. Olha aí. E o peito, nada ainda. Você nem mexeu? E o peito, nada ainda. Pode ser nem investido. Cavarão. Cavarão. Pô, vocês vão pedir só isso, mano? Só tá vindo mais uma panceta e o resto aqui. Nós tivamos perguntando. Cadávro, embora do cocô, mano. Cadê o que, John? Pode ser. Cadê o cadávro? Cadávro. 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 Cadávro o carro antigo do Scenic. Antes dele, antes dele ir para os Estados Unidos. Mentira, que o carro dele era assim. Scenic assim. Straaning. Scenic. As caras divulgou aqui no grupo. Nossa. Uns amigos nós e cada novo. Eu não imagino o Sennick desse jeito, meu amor. Por quê? Por isso que ele... Ei! Por isso que ele... Que ele... Tá falando? Ele botou o som na Mercedes. Por isso que agora ele falou, ah, eu paguei 20 mil no som. Botei o melhor som possível, não sei o que. Droga, é o Sennick, né? Mas nem o Brian. O Sennick fica High Black, gado. Ele cantou na música do Pai Black. Ele esconduta, né? Sennick? É. Você não conversa, não. Tava no... Ah, não. Nós íamos pro Pai Black, ele tava trocando umas músicas. Bota a cara. Bota a cara. Bota a cara. Bota a cara. Só bota a cara rapidinho. Bota a cara. Aí que vou botar a senha. Você sabe? Vou botar a senha aqui, cabrinho. Vai pro Linho, vai pro você. Vai pro você. Vai pro você. Se eu abrir, vai ficar feio. Sennick. Ai, pô. Não, eu tava vendo isso. Viu o apete zero? Isso. Quem é essa mina? Quem é essa mina aqui? Quem é essa mina? Quem tava vendo a mina que veio aqui? Já até seguiu ela. Mentira. Mentira. Mas viu o story dela. Mentira. Vai inseto, desloqueia isso. Eu tava vendo a história da cara do carinho, pô. Tava vendo a mulher esse homem. Tá bom, né? Mostra. Mostra então. É essa. Você tá vendo o estúdio do carinho? Mostra então. Calma. Vai, põe sua senha. Ninguém vai te roubar, não. Ah, que moleque do caralho, velho. Irmão, se eu descobrir essa senha, eu vou mudar ela e você não entra mais no seu celular. Só a palavra de seu otário. Aqui, ó. Bera, bera. Eu tava vendo isso aqui, ó. Tá. Entendeu? Ó, ó, ó. 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 Olha aí, ó. Olha o seu cabelo. Tá vendo? Olha lá. É por isso que eu não posso parar, entendeu? É por aí, ó. É por aí. É por aí. Viu? Até o seu do cabelo. É. Vai, pixi. Pô, o que que tem aí de entrada a mais? Vem aquela carrinha com arroz, biro. Aí, então. Tem quais pratos aí maneiros, diferenciados? Vai, prato da hora também. Recomendação. Cheguei agora na casa, vou entrar com o top pra eu voltar. Mano, tem aquele prato que vem em churrasco, velho? É tipo... Não, 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 não. Sempre quando vem aqui, eu como esse aí. Eu já cansei. Eu falava pra ele da picanha fateada. Sempre esse aí. Eu já cansei. Não bora de outro braço da hora. Brime Heave bovino. Desmorte alto. Desce uma fiesta com os caras bovinas. Mas macia. Do lado do pirado. Brime Heave. Brime Heave. Acompanha a boleta cremosa. Caio tomatezinho. Vem essa aí. Esse é o prato. Vem dientas que temos carne na costela. Essa chama. Então um desses... Gado, a gente, eu não tô com um tapame, não. Nem o Marco. O irmão é o tamanho do cara do teu lado. Acho que tá bom. É verdade. A gente vai ter uma pergunta. Quem é que a Minera é o que? Cabrito, falava que você nem começou com a Yaya lá. Quem? Ela tava lá no evento, a Yaya. E você nem tirou foto com ela. Quem é? Eu tava. A mina que tava lá. Ela tava do meu lado. Aí você falou com ela? Ó. Vou cortar já o plano aperitivo. Beleza? E outra, rapaziada. Eu não sabia que era ela. Eu nunca vi ela pessoalmente. Eu soubesse... Eu também. Eu não sabia, pô. Agora eu tô até me sentindo mal. Eu tô também. Aí eu falei, tá de boa. Tá treco indo aí. Aí sabe que o cara parou? Sim. Eu parei. Tá de boa aí. Porque tava um pouco apensado. Aí ela falou, ó. Tá de boa é uma parada pra muito forte. Mas todo assim, alguma coisa. Que eu não entendi. Aí eu fui muito um pouco afiado, ó. Eu não entendi porra nenhuma. É louco. Gelli. O que? Gelli? O que? O cara tá pegando na sua aqui no chat. O que? Gelli? O cara tá pegando na sua aqui no chat. Estão falando que você não vai gostar de uma senhora. Que você não vai curtir o rolê. FGelli. Só falaram aqui. Ó. Ó. Divulga aí. O link aí, rapaziada. Do story. Terror mandou 184 sub essa semana. Ele mandou 100 hoje. Ó. Ó. TK Terror. Cê é piquem. Que isso? Tá roncando. Porra. Tá só. Oh. Ó. Ó. Pai. 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 Ele vai ficar por aí. Que? Fala. Fala. Faz a contê, rapaziada. Não. Vai chegar ainda. Não. Aí, pra mais não? Não. Pronto. 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 E aí, tropa? Sem meu Deus, Jélio, olha aí. O mamã tá lá fora, pô, mano. Cara, acho que vocês estão chapando. Calma, calma. E a comida? Nada ainda. Entrega um conteúdo aqui pra live, Cabrito. Entrega um conteúdo pra nós. Entrega um conteúdo pra live. O pessoal tá pedindo aqui. Ah, tá pedindo? E sabe o que eu acabei de parar com a rapaziada? O que você falou? Como é que vocês estão fazendo o quê? Entregando um conteúdo. Conteúdinho. Conteúdinho. Conteúdinho? Conteúdinho. Sonho de PC, pê. Tá bravo, hein? Viado. Olha, olha. Foi da hora. Tipo, foi gente boa, ficou a hora, mas... Tá a hora, tá ligado? E o coeta tá rindo por quê? Só que eu fico com o toque. Ela ficou a hora sozinha. Pá, no ladinho, né? Pá. Você não... Esse bicho é o menino sozinho, mano. Nem vai chegar. Vem, fica com a gente aqui. Não, mas... Pô, gente. Essa é minha amiga Yaya. Porra. Já falei pra você, mano. Porra. E em turma da galera, pô. Sua parceira. Não, parceira, pô. É, verdade. É porque ela tava com vergonha mesmo. Galera, quem que foi a galera nova que chegou na Casa da Barra? Quem? Fly, três moleque lá também. A Perla. O que você tá fazendo pra mim assim? Não tô falando. Não tô falando. Tô falando rindo assim. Não, é só tá irritado um pouco, né, sabe? Então, a Perla e... Acho que eu não sei mais quem é não. A Fly, a Perla. O que mais tem? Minha ex não tá lá não, mano. Relaxa. Já tá caminho. Já tá nem a caminha. Já tá caminho também, não. Eita, chat. Já puxei a capivara. E se tivesse, nós ia gravar você e ela na live, mano. Se tivesse, a cumprimentar igual quando trombeu na cabelo à luz, a gente normal, mano. Vida que cega. Minha ex, mas nada a contrário. Nós ia gerar um conteúdo. Fazer umas clipadinhas, viu? Olha a cara dele. Viado. A gente tá preparando... Toma em mente um negócio pra preparar pra você lá também. Puxar tinha... Não, não, não. Não, vai. Vai ter sim. Vai ter. O quê? Não vou falar, mas lá na hora você vai descobrir. A gente tá planejando. Eu, Mau Mau. Relaxa. Sua hora vai chegar, amigão. Suja. F-U-G-A. Suja. F-U-G-A. 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 Você vai ser expulso pelo voto do chá, eu sou cancelado já faz uns três, quatro anos. Eu sou incancelável. Eu sou incancelável, pode cancelar à vontade. Aí, na moral. Vocês estão chapa? Eu jogo no carcau. Tiririca, eu vou tirar o meu médico. Tiririca, vamos sentar aqui, vamos conversar aqui. Um amigo nosso falou que você está precisando ir para o psicólogo. Porque você está entrando em guerra com o psicólogo já, olha. Ah, não choro, né? Não, não é verdade. Isso aí é normal, isso aí é normal. Calma. É quem sabe. Eu já sei. Mas fica tranquilo, a gente conversa, vai te ajudar. Mas está trocando ideia com você, por quê? A gente gosta de você, seu cara do bem. Só que, imagina você ir para a guerra pensando, estou sem munição, estou sem arma. Será que hoje eu vou achar a arma e a munição para atirar? E você está entrando em guerra já assim. Só um homem. Na cara e coragem. É, aquele guerreiro, né? Você precisa, sério. Melhorar o psicólogo. Psicológico sempre. E precisa, e precisa também no nariz. Está toda quebrada. Isso aqui é só cirurgia para o nariz. Tomamos isso no nariz. Deixa eu dar outro soco para cá. Pode? Já deu, já, mas já. Eu não sei de nada. Não vai. Vai mostrar para ele. Não, olha, olha. Não dói. Não, vai quebrada, vai quebrada. E a comida ali, filma lá, filma aí, marca a comida. Ô, vocês vêm jogando para cá também, né? Porra. Já está fazendo setão de foto. Para onde? Eu que pedi o negócio. Você quer que faça a panceta. Não gosto aonde? Não gosto de panceta aonde? Pega o limãozinho e joga em cima aí para ver se não vai uma panceta. Essa é bom, Tio. É, pega o limão e aperta a dinheira. É, pega o limão e aperta a dinheira. Posta o Edith aqui, Chate. O que vocês querem, irmãozinho? Eu quero. Eu quero. Como que é o arroba do Amazon do Brasil? É PrimeVisioBR. Para não errar. E aqui tem o... Mano, meu Wi-Fi está ruim. Poxa, que roubou a minha pancetinha. Milhão. Que porra, que a mamãe está demorando? Meu vlog está sem conteúdo. Todo dia tem alguma coisa que eu estou fazendo diferente louco. Eu paro quatro dias em casa para respirar, fazer uma mala. Estou na merda. O meu. O neto não está funcionando. Vou partir o endereço. Eu tenho. Vamos dar quatro. Ah, Jélio. Manda mais duas concedidas. E o pão? E o pão também. Dá quatro mil. Vai contar, começou Aí Marco, pega a câmera pra ele contar O Charles também vai te contar Vai, vai contar Ainda não, ainda não Fala, mano Vai vazar Caiu aí, viu Tá manhando aí, viu Caiu aí, vai, vai daí Isso, caiu tudo no meu pé, Cabrito Foi, não, eu derrubei, tava mexendo cedo Marco, qual a hashtag? A hashtag, a hashtag do... A hashtag GND 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 Obrigado. Para, minha tropa. Tá comendo aí, não? Ninguém? Quem tá te comendo? Ó. Tô pegando a puxada e quem tá comendo, não. Por quê, né? Ficou muito fresco, né? Ninguém não tá comendo. Viado, eu vou te falar. Aquele... Tá, tá? Por favor, reta, vai uma terícia pra porra, velho. E aí, tem um quadro de animais de, um... Outro dia. Hum, mano, eu espero que eu estou... E a rainha amada, nada ainda? Aí, ó. Rainha amada. E a Rainha Matos, nada ainda? E a Rainha Matos, nada ainda? Nada ainda 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 não, peraí Ainda não Foi o que você falou off live com a minha mãe? Falou mesmo, eu tava junto Opa, correta O que você falou que ia juntar? Você viu o que com a água? O que eu vou ter feito com a água? Ele tá muito diferente Ele só quer saber de minha bunda Me mexer no meu ovo, viado Ele tá diferente, mano Eu vou ter feito com ele Ele só dorme Olha o Quintandá Lucas, Quintandá Paga a porra do Quintandá, mano Quatro meses, toda hora te cobrando Eu falo pra tu, Quintandá Fala Você jogou roupa? Você jogou roupa? Vai viajar Você tem muita roupa Ah, bestoria Isso, tem que parar o meu pai Olha essa coisa, deixa eu ver Seu filho já pegou Você coloca pela internet E o aluguel, nada ainda? E o aluguel, nada ainda? É bestoria, pô Porque eu vou entregar essa roupa Para o cara Nossa, legal 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 Você tem que arrumar roupa agora Não, eu tenho muita roupa Seu filho da manhã Nós não Vem cá na casa do sol Senão eu vou atrasar Então, a gente vai fazer O que a gente vai bater? Mamão Tem que estar lá sete horas E tome E quatro horas A gente tem que pôr o aeroporto Entendeu? Mas a minha casa O aeroporto é mais perto Vou ter que saber Você vai perder? Aí você que sabe É, derrubou o chat Pega desculpa pro chat Porra, mano É sacanagem aí, bicho Pega desculpa pro chat Desculpa aí, chat Foi mal Perdoa aí, pai Derrubou o chat Derrubou o chat, mano Perdoa o chat Perdoa aí, pai Perdoa Perdoado não Perdoado não Siga aí Chate, a gente Estou reclamando Ai, 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 ai Perdoou Pô, deixa parar O Poca está comprimado? O Poca, o Poca, a gente vai botar o jogo e a gente não vai ficar gritando Só pra te avisar que você não precisa E se o Andy que fizer o gol Você está ligado que Você vai fazer o balone Eu vou tatuar o 9 Se ele fizer o gol no Poca, o Poca Eu vou tatuar o 9 Aqui, ó Essa é a Prime Rib Nossa Deus Prime Rib, viado Prime Rib, viado Olha o system Ai, o que é o chat? Ai, o que é o chat? É o chat Ai, o da mesa Desculpa, vou ter que te roubou no chat O que, mano? Sai da frente Ele falou, sai da frente Olha o tipo, tá bem? Dá um pedacinho Vai, vai ter que te roubou no chat Não tem robô? Não tem que te roubou não? Pô, tá muito passado, mano Deixa eu reclamar Os caras vão fazer o outro É verdade, é que é muito passado mesmo? Tá muito passado, mano Pediu ao ponto mesmo Ô, grande A gente pediu ao ponto e tá, mano Bem passado Isso aqui, hein? Não tá o ponto Ó Olha isso aqui, ó Eu comi isso aqui Deixa comigo bem, resolveu? Não, já foi Já tá aqui, Poca Não mudou, mas vai botar pra onde? Não, não, deixa aí, pode deixar aí Deixa aí, a gente come, Poca Já foi, já foi Relaxa Mano Ih, tem jeito Que as vezes jogam fora Você que falou, mano Não, não Tá louco? Mas repensou, né? Eu repensei Fresco Pô, só mesmo Tem coisa que eu gosto Tem coisa que eu gosto Tem coisa que eu não gosto Não é, piscanhar Olha esse vídeo aqui Vocês, chate Vocês, chate O que é isso? O que é isso? Mentira, cara Vocês pegaram o Primezinho? Hoje Alguém pegou? Funcionou? Alguém perguntar só isso? Não Pega aí um pãozinho pra nós Por favor Não, um só Obrigado Chat É, mano Comer meu pãozinho Descansar Ontem Ontem Eu fui fazer terapia Essa terapia tá muito diferente das normais, amigão Na moral, gente, foi muito especial hoje o dia Não foi? Eu achei Foi especial o dia hoje? Eu achei que foda Recado Eu tentou só o pó aqui Mas eu Abre o live Vou ficar aqui hoje Vou ver o chat Vambora O chat Cadastrou bastante Pra mim É Agora você chegou Três da manhã Cara, meia-noite Quarenta e você pedindo um favor Eu tava achando Desmaiada Tava pedindo o que? As mirabolanças Tava pedindo nada, velho Agora eu quando eu subo aí, rapaziada Galera, uma lojinha Cusão, as meninas foram a Fly e a Perla que colaram lá agora, a nova? Só? Não tem mais? Aqui entrou três homens, eu achava que eram três homens e três meninas Entendeu? Não, porque as meninas... E a Lara, falando e a Lara Tá, as meninas reclamaram por carinhos dos homens e estavam fracos na última edição As preseram também? Ah, mesmo, velho Mas ainda se tivesse forte aqui em 4,28, tá pegado Eu conto ou você conta? Não, não me conto nada Mudou o assunto Vou pra passar Vou pra passar Entrou a morena gata Você conhece, meu? Tudo gratuito, gente Tô perguntando se você conhece Tanta hora, vamos saber Eu conheci Te conheço de antes Desde quando era moço Já apertei esses peitos Sarrendo essa bunda e coxinha essa coxa E foi brinquito Olha, vem cá Oi, irmão Que? Feijou o que? Não, não 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 Ele comeu o lanche McDonald's Comeu dois abacaxi Ele tá comendo aqui Você fala pra mim que ele comeu Mal, mal Mal, mal Gilzona tá te esperando Gilzona? Manda um beijo na boca dessa mulher maravilhosa Oi, mano Ei, mano Vai, quando eu chegar A primeira coisa que eu vou fazer É dar um beijinho Nem fudendo, chat Nem fudendo que aconteceu Isso que eu acabei de dizer O que? O copo Não, o copo Ele tá barranchado Barranchado, é de boa Isso daqui Isso daqui Ah, agora entendi Ganha, mas eu gosto de seis meses E hoje E hoje Hoje é dormir Posso falar o que eu ia fazer, chat? Chegando nessa casa da Barra Eu achei muito agressivo da trava vazia Nós íamos pegar um helicóptero Sobrevoar em cima da casa Fazendo chuva de rosas E depois caía Um monte de camisinhos 54 e 28 Ah, tá aqui Caralho, eu nem fiz, miota Amém, Jesus Só que eu falei Ah, mano Eu vou Eu vou fazer isso Mas é muito caos, né, mano? Será? Onde que eu vou arrumar um helicóptero em Maceió Do dia pra noite Arruma Ontem, anteontem Eu e o Marco A gente tava conversando Gério também Primeiro é Petra Uma de rosas Depois é o round 2 As camisinhas e tudo atrás Em volta delas É que eu ia mandar fazer E assim A marca Tudo Quarto ou vinte e oz Quarto ou vinte e oz Quarto ou vinte e oz A gente deu essa ideia ontem E quando a ideia era uma brisa, tá ligado? Estou brisando e o que fazer? Não, pô Tá achando que teria oz? Não, pô É que eu não conheço nada por lá, chat Entendeu? Não conheço nada, tá ligado? Não tenho contato lá e tal É meu pai, olha Olha, vamos chegar nós Com a jeitinha de boa Do ave Chega saltando de paraquedas na casa Agora é esse que é prato, né? É um pouco O cara naquele Linha de telefone Vamos mandar uma mensagem Para o Carlinhos aqui agora Preciso de um helicóptero É uma aí, Márcio Bota o chat aí pra ver E Yuri Cabral Aqui, ó Senhor Yuri Cabral Quita andar Mas também não apresenta Não vai fazer mais nada Linha Certeza E o pinto 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 Eu tô saindo Vou ter pago Não me esquece Atenção pra quem merece Quem acha que Boca Juniors Grande do chat Digita um Quem acha que O Palmeiras Digita dois Bota o chat Pô, eu acho que vai dar uma fera O Palmeiras E aí, Márcio Você vai tirar Tem uma manhã Deu ponto? Você vai tirar É tudo Que horas você vai sair de casa? Seis horas Tem que acordar Quatro horas Três e meia Três e meia Da minha casa Para o porto É Trinta e cinco minutos Nessa hora Márcio Você se atrasa Pra tudo Tá? Não sei se atrasa pra tudo Acorda antes Seis horas Não sei se eu te ligar Seis horas Mas aí Trinta e meia Falou seis horas Seis horas Seis e cinquenta E aí? Poxa Tá passeando aí Bora, Márcio Porra, Márcio Porra, Márcio Porra, Márcio Porra, Márcio Porra, Márcio E aí Tenta que bom Atrasa Achei pra ele Pai títio, boi Ele se atrasou Porra Porra Seu coração Não, coração não é Não, coração não É na república E tu vai ficar na casa do som? Não A câmera já tá tomando ou não? Não Eu vou desfadir, vei Você não fez ainda? Você não fez ainda? Eu fiz a minha Na Ontem? Três da meia da manhã O dia não tá só em casa Só em joguei as coisas Mano, eu espero que não Melhoramente Deus Eu quero nos unir, vei Eu vou arrumar a cara E eu vou dar capuzão Chegará Eu espero que eu tomo, viado Eu espero Eu não quero pirar Eu vou colocar a mala louca Rapidão, vei Aí eu vou ficando na capuzão Eu quero o meu quarto da princesa Pra mim Meu quarto da princesa O quarto da princesa Aquela rocha é meu Eu tomo ali Ué, chate Ixi, o quê? Caribe, meu quarto é meu, pô Ué Espera aí O quê? Deixa eu premer Tá? Eu vou dar meu cadáver Cadáver, por favor? Cadáver, ó Você vai gostar Não Você vai gostar Tá bom Bete, quero ver Você vai gostar Você vai gostar E você vai gostar Você vai gostar Paraреough Ah Fai Hum Não tem problema, hein? Tá meio bom, mano. Ai, tô sendo difícil. Como do quê? Tá fazendo nada o dia inteiro. Nada o dia inteiro. Ele acorda 3 horas da tarde. E fica com o suor. Eu acordei 1 hora, assim. Eu tava esperando o normal pra você. 11 horas, cara. Que vida difícil, 11 horas. O cara se acordou hoje, né? Eu já acordei. Eu já acordei mesmo. Cheguei em casa 3 da manhã. 6 eu acordei. 8 e meia, 9 e já tava rodando. Só porque eu fiquei 2 horas. Já me enchei a gravação. Quase 4 dias que eu não sei quando. Mais que 5 horas. Acho que é isso aí, né? Hoje eu vou chegar em casa. Vou tomar a melatonina. Só porque... A gente tá brincando. Fiquei tudo perdido. O cara falando. Não, não, não. Oi, ô. Bora, bora, bora. Meu ouvido ficou todo estourado aqui, ó. Ah, mas esse aqui me escuta muito. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu fico mais perdido, velho. Ah, cabrito, cabrito. Ei, cabrito, cabrito. Para com churras, chiná. Ô, cabrito. Mão, mão. Manda a mão tirar a porta comigo. Caralho, tô perdido. Quem tá falando comigo? Aonde? Aonde? Eu fico com duas cabeças, velho. Eu tava com duas cabeças, velho. Eu fico com duas cabeças. Muita de ondas! Deixa eu ver. Deixa eu falar com a live aí, não tá aí. Já viu, nem tô me vendo. Fico lá até a gente que tavaando. Deixa eu falar com a live. Deixa eu ir lá e deixa lá. Ó, tá aí, vai, fica lá aí. E aí rapaziada? E aí rapaziada? Boa boa o que tá rolando? Família? Alguma coisa que vocês querem me falar que eu não sei ainda? Hein meus amores? Salve boa boa Qual os centros? É o que? Deixa eu ver, eu vou ler aqui Eu se fosse ele pensava Mau Mau bem dela Opa Golpista, golpista Isso, estamos falando de golpista Que merda é essa aqui? Estão spamando Maçã Não dá pra entender o chat hoje não Viado Tá foda Cara o chat tá me cancelando Não gosta mais de mim O chat não gosta mais de mim Qual que eu fico? Casa da Barra Puta, tô pegando a visão Tão falando da Casa da Barra Entendi tudo Tô entendendo tudo Rapaziada Nós estamos aqui Rapaziada Aqui comendo negocinho Aí ó Tá aí Aqui ó Marcos, velho John tá ali ó Ah, John tá Caralho Deixa eu ver Morreu Milha Hip Dumbledore Rapaziada Cê é louco Satíssimo Dumbledore Morreu Morreu Só teve dois anos Michel Gamba É o ator que fez Dumbledore Caralho F, 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 mano Pô Cês viram que o Dumbledore morreu? O Dumbledore Tá ligado Do Harry Potter Sério? Ó O Benham morreu O Benham barbulu É 3 F 3 F Então rapaziada Aí tamo aqui Né mano Pô Rapaziada Tô achando Tô achando Que eu vou fazer Uma amizade De p*** Rapaziada O que vocês acham Rapaziada Hã? Olha Deu sono todo mundo Nada a ver Sim O que é o Cê tá aí Só uma puxada Faz amizade Nossa Faz essa p*** Comer um docinho Agora Vou pra casa Descansar Fazer agora Fazer a mala Jogar um CS Boa boa Vai 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 Você vai Você vai dormir Pô Você vai Não ficar Aí você vai Ficar jogando Não Eu tô Repreocupado Pode jogar Ai Rapaziada Olha o invejoso Que já mexendo Nas minhas coisas Ele tá roubando 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 E aí Você então já amarrou O tênis tem Olha O bagulho tava assim E eu coloquei Agora vai ficar assim Você coloca Seu gordo Porque se você nem conseguir Amarrar Seu tempo você consegue Porque se você for pra frente Você dá cambalho Tá voltando Baleia Levanta Baleia Tá pesquisando o que Quer pra dormir Me sete Como que o cara tá Banda cara Levanta Pô Bandeira Passeada Todo mundo comer Olha o sono Quem vai descansar Johnzinho Quem John Olha o relógio dele De 200 mil reais Por que o chefe Tá mandando maçã Entende também Olha ele deve estar fechando Mais um contrato De dois Dez milhão Olha o relógio dele ali Aquele relógio ali Custa Quanto custa Um dinheiro grande Viu família Ali é um dinheiro Viu rapaz Tá com os passocos Tá com as pipoca Né John Tá com as pipoca Tá com as pipoca O John Esqueça tudo Rapaziada Quem O relacionamento Aqui não vira não Rapaziada Ninguém quer saber De relacionamento Aqui não Let's go baby Não queria antes Quando a vida Não andava Relacionamento Não se encontra Por aqui Let's go baby Relacionamento Não se encontra Por aqui Minha família Esqueça tudo Quem tá falando Quem tá falando De ex Já pode parar Amigões Certo Boa boa Entendeu Legal ou não Esqueça tudo Esqueça Tudo E todos Certo Relacionamento Não se encontra Por aqui Let's go baby Agora se tiver solteira Venha Venha com nós Caralho Ah Ah Cadê meu doce Bom que tá todo mundo Animadinho Né mano Aí Então Quem quer comparecer Aqui já Fecha essa live Já tô louco Já Caralho Amigão Puta Que pariu Tá fora Tá fora Tá fora Hoje o dia foi cansado Você não tá entendendo Você não viu como Que foi bom lá Tira o que Não queria Se gordo pobre Feio Não vai ter Quando estiver aí Com o gordo Feito Oxi As ideias Se viram Oi Tira Oi Tira Oi Tira Eu te amo Meu amor Tira Você é especial Tira Saudades Tira Eu vou divulgar Tira Eu vou divulgar Tira Pureza Pureza Manda um beijo Pro meu cabritinho Tira Pra ele ficar felizinho Tem coragem Tira Para Tira Como está Maravilha Tira Tira Maravilha E pede O número Dela E vou pedir O número Dela Vai Vida Papai Pedeu Pra você Vale já Volta Vem Vem Mamas Impresse Rapaz Ele não vai Toma Mão Mandei Tá apertado Pode pesar O que é O que é O que é O que é O meu amigo O meu amigo Bem-vindo Mal Mal Tem dois cagãos No grupo Marco No busão Mal Mal O fundo Do meu céu Vou deixar aqui Pra ela Aqui Vou botar Aqui Vou botar Aqui Pra anotar O número Dela Salou Acabou de Vazar O número Eita Que pariu Para Trouxe Essa rosa Para Uma rosa Que é você Olha Nas boletas Dos meus olhos São rosas Californianas Pra você Que é Uma flor Especial Só pra você Dá uma cheirada Nela Cheira muito Não Cheira muito Não Bote aqui Eu sou o nome Pra me chamar Mais tarde Só Tá faltando Seu Compacto Não Mas vai Me chamar Pra aqui Machina A gente tá Feito Tem que eu Paguei Tua Com isso Eu sou Só o Cameraman Que fui Contratado Pra filmar Isso Vamos Ser Feliz Mentira Mentira Ela tirou a rosa Eu dei a rosa Pra mulher A mulher pegou Um story Fez mó cena Pegou o bagulho E depois Na hora que eu pedi O número dela Eu namoro Logo peguei O bagulho De volta Ciumento Fez merda Então Fez que? Fez merda Então Ela cheirou a rosa Fez merda Então Fez merda Casamento Casamento Ajoelha É papo ropa Declaração de amor Ao vivo Aí Essa é o cara Tem uma aliança Dá um bagulho Pra colocar no dedo Tem um anel Aqui Vai 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 Tem um anel Aqui Vai pedir em casamento Vai 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 Grava Ele não quer dar Não Ele quer dar Não Paguei muito Cara Californianas Aliás Não importa o valor Vai direto ao povo Coração Não gravou Não gravou Não gravou Não gravou Ele cagou Ele cagou mesmo Comendo a minha Meu Deus Ele foi Gozou Gozou Pro trás Sérgio Gozou Pelo cu Vambora Se jogar na roda Vai dar merda Parou Nós não podemos Falar isso Não Olha Ele no toque Do som Ô cadê O seu Canta Alexa Cheguei Você vem aqui Toma Alexa Valada Não Não Alexa Cancela Alexa Parar de tocar Música Tá ligado Tá funcionando Alexa Ligar Balada Cê gosta Não é de Tenta Pouco Desligar Balada Quem ligou A música Eu Alexa Ligar Teto Não Mexe Só com a mulher Fazendo Bote para a minha Veio Alexa